Povo brasileiro, vivemos um momento muito delicado da nossa história Em que milhões de pessoas têm ido para as ruas para se manifestar Para pedir por transparência, liberdade Para clamar pelo direito de contestar, protestar, opinar, investigar, desconfiar E infelizmente, a grande mídia, os principais veículos de comunicação, não estão divulgando ou divulgando muito pouco E até deturpando os acontecimentos, parece uma tentativa de desacreditar o movimento e os seus participantes Um movimento popular, sem liderança, organizado pelo próprio povo, desesperado, com autoridades que estão cerceando a liberdade de todos E além de não mostrarem o tamanho gigantesco de toda essa mobilização que está sendo feita pelo Brasil Ainda se referem aos nossos atos como antidemocráticos e criminosos Não se deixe enganar Numa democracia não é crime ter dúvidas Numa democracia não é crime questionar Numa democracia não é crime avaliar indícios e suspeitar de resultados Em uma democracia não é crime pedir esclarecimentos Em uma democracia não é crime se expressar Todas essas coisas são crimes em regimes totalitários, em ditaduras Mas em uma democracia, não E nós somos uma democracia Você tem a liberdade de se manifestar se quiser Pra ir pras ruas, se quiser Muitas coisas foram conquistadas em nosso país, dessa forma Talvez você não saiba o que está acontecendo no Brasil nessas mobilizações Porque lamentavelmente os veículos de informação decidiram que você não precisa ver Mas saiba que em todas elas não há depredações Não há vandalismo Não há baderna ou desordem Apenas famílias Tem criança brincando Idosos orando Há voluntários doando mantimentos Outros voluntários servindo refeições Há multidões cantando o hino nacional Declarando amor à pátria Pedindo socorro Clamando Por favor, nos escutem Nos escutem Nos escutem Nos escutem Nos escutem Não tenha medo de se manifestar se você quiser E caso você vá Há quatro pautas principais Que nós estamos suplicando Primeiro Queremos que o mundo inteiro saiba Que aqui no Brasil Um dos poderes subjugou todos os outros Segundo Queremos transparência Num processo eleitoral turvo No qual a própria justiça eleitoral